Depois podem perguntar por antecipação. Bom, ok, então diminui os custos, aumentaram as receitas, tudo muito xis, mas... E a privatização? Como é que isso se mexe? E a minha resposta internamente tem sido que é que tem uma coisa a ver com a outra. Não mexe. Aquilo que mexe, e eu digo isso às pessoas abertamente, é... Se nós ficarmos sentados à espera, porque vem alguém, seja lá quem for, quando for, e não nos movemos por, deixa ver, quais é que são as instruções que quem quer que seja vai trazer, garanto-se que uma coisa vai acontecer. Quem chegar vai dizer assim, mas esta malta está toda parada à espera. Não precisa ser estejando para nada, não é? Porque é... mandá-los embora. Bom, se nós trabalharmos como não fosse haver privatização, e essa é a mensagem lá dentro, eu posso-vos garantir que quem vier vai dizer assim, epá, esta malta é boa, estão-se a mexer e estão a conseguir coisas. Deixa-os estar, não toques, não estragos. Portanto, uma coisa não tem necessariamente nada a ver com a outra. A privatização não estraga os nossos planos de tentar transformar esta companhia numa das mais atrativas da indústria. De resto, vamos fazer o caminho com as equipas, vamos tentar baixar o tom, porque de facto, eu acho que a nossa sorte, sinceramente, é que 75% dos nossos passageiros não são portugueses, não viram CPI, não vêm aquele processo todo e não sabem o que é que se passa. Continuamos a oferecer um bom serviço, continuamos a ganhar prémios e a colecionar prémios, seja melhor destino para a América do Sul, melhor destino para a África, e nisso temos que capitalizar. De resto, é reagrupar as tropas, trabalhar e conseguir levar o avião a bom aeroporto, que é aquilo que nos interessa. Toda a gente sabe, por nosso caso nacional, ninguém me vai ouvir a discutir localizações, precisamos é de uma localização, ponto, e que seja igual para todos. E nós precisamos, e eu, na minha opinião pessoal, muito claramente, nós precisamos de um novo aeroporto, nem é para trazer mais turistas. Se estiverem cá aqueles que têm estado, já não é mal. Agora, se não o fizermos, aqueles que temos vamos deixar de ter, porque o mercado global de destinos turísticos vai ser cada vez mais concorrido entre toda a gente, e quando algum casal com filhos ou sem filhos, ou sejam que for, alguns dizem, vamos passar um fim de semana, ou vamos alguns passaram uns dias com a família ou sozinhos, quando começa a computarizar todas as coisas que têm de ter inclusão e chega a um tema onde vai perder duas ou três horas no aeroporto, facilmente descarca isso. Portanto, para nós mantermos o nível de turismo que temos, temos de ter uma nova infraestrutura. Já não digo os custos operacionais que isso gera, porque isso neste momento está a gerar para todos. É mal, mas está a gerar para todos, mas precisamos disso. Por um lado. Por outro lado, não podemos aceitar que numa economia de futuro sustentável haja um aeroporto no meio de uma cidade. Nenhuma cidade na Europa se pode permitir isso. Isso é mais do que óbvio, não é? Com todas as ineficiências que isso provoca. E não podemos perder de vista que o facto de termos um novo aeroporto é por si só, por causa do nosso tamanho enquanto economia, é por si só um evento transformador da nossa sociedade. O tema do Porto e da relação da TAB com o Porto está cheio de mitos. Cheio de mitos. Que não funciona, que isto e aquilo. Bom, isso ainda é demasiado cedo para dizer. A verdade é que, pragmaticamente, nós não vamos ter novo aeroporto em Lisboa ou na região de Lisboa nos próximos 10 anos, mesmo que haja uma decisão amanhã. Até 25 estamos relativamente condicionados pelo plano de restituração, em que não podemos crescer, no número de aeronaves e por aí fora. Mas, entre 25 e os próximos 10 anos, a nossa margem de manobra é o Porto. O decrescimento é o Porto. Portanto, se me perguntar qual é que é a estratégia, ainda não consigo definir. Mas consigo dizer que o Porto está no radar como não esteve até agora. E porquê é que não consigo definir? Porque nós temos muita coisa para fazer que ainda não conseguimos fazer. A indústria, como todos sabem, é publicado um horário de verão e um horário de inverno e ata. E durante cada um destes seis meses, é impossível mexer nos slots, nos horários e por aí fora. Nós herdámos um horário de verão que estava a correr e temos que levar até ao fim. Que inclui, por exemplo, uma coisa que alguém já me comentou, demasiado recorrer aviões de terceiros. Há demasiados aviões e demasiadas rotas da TAP que neste momento estão a ser feitos por aviões de terceiros. Mas foi uma coisa que herdámos e que não podíamos deixar cair, sob o risco de deixarmos milhares de pessoas no chão. Portanto, até o início do próximo horário de inverno e ata, que é agora em outubro, isso não se pode... é impecável. Mas a partir daí a operação já está definida, a operação já está definida até 2030, mais ou menos. E depois que tenha-se interações e por aí fora, e se houver processo de privatização, podem saltar coisas e corrigir coisas, tenho certeza que vai ser o caso. Mas eu tenho a certeza que o Porto... Para mim é muito claro que o Porto tem um papel maior do que aquele que tem tido até agora, mas tem havido muito ruído e muito barulho no sistema que não faz sentido nenhum fazer. E fiquei contente por ver no decreto-lei uma particular referência ao Porto enquanto hub adicional de crescimento. E aí E aí E aí E aí E aí